Agora em março falamos muito sobre a questão da doença renal nos pets. Em humanos é uma doença bem grave e nos pets não é diferente. Se nós tivermos que pontuar do que um cãozinho idoso ou um gato idoso, o que ele começa a sofrer e manifestar, a doença renal é uma das primeiras, do topo da lista. E às vezes, dependendo da raça, dependendo das questões de genética, essa doença começa a aparecer bem antes da idade senil. Você já fez um examezinho de sangue no seu pet? Sabe qual foi a última vez que ele fez esse exame? Se os rins dele funcionam bem? Os exames de sangue são essenciais para a gente fazer esse diagnóstico. Aqui na Bishmania nós trabalhamos com marcadores bem precoce, que com 20, 25% de alteração renal, a gente já consegue, através de um exame de sangue simples, diagnosticar se o seu pet tem tendência a ter uma doença renal mais crônica. Vamos investigar? Conta com a Bishmania, nós estamos aqui sempre por você. Conta com a Bishmania, nós estamos aqui.